Oi meus lindos e minhas lindas, hoje nós vamos gravar o Smoothie Challenge E deixa o seu like, se inscreve no canal e não esqueça de clicar no sininho Pra receber todos os nossos vídeos e também ver o vídeo até o final, tá bom? Então vamos gravar, cadê os papelzinhos? Nós vamos falar a lista primeiro, coisas ruins, alho, cebola, massa de tomate, maionese e só E a de boa tem nescau, sorvete, cenoura e chuchu Então tem isso gente, então agora nós vamos juntar tudo aqui Primeiramente nós vamos pôr alho Nós vamos pôr tudo isso aqui nesse ponte Ela tá pegando mais Gente, vocês vão pôr só um pouco de ar É, porque vai ficar muito saudável Ok, cadê a ponte? Agora é cebola Vou cortar a cebola Já peguei ainda Agora eu vou cortar a cebola Ela vai cortar um pouco a pouco Tá bom Tá bom Olha gente Tudo isso Aí nós vamos pôr massa de tomate É E maionese Só um pouco Ó gente, tudo isso Agora nós vamos pôr tomate É, agora nós vamos pôr maionese 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 Eu ponho, você põe muitas coisas Deixa eu ganhar lá com maionese Não te escuta que as nossas fazerem uma panhada Já, porque eu tô fazendo uma panhada Gente, só um pouquinho Eu ponho Eu pego e você põe Tá Olha gente, vai ser desse tanto Isso aqui vocês podem colocar aqui ó Porque a gente é mais ruim O nosso próprio Tá bom Agora nós vamos pôr É, só Maizena A maizena A maizena, ó gente Dois Nós vamos ter que comer, tá? Nós vamos ter que comer isso Ah Uma colher, gente Tá bom E agora nós vamos pôr Uma das coisas boas Que eu vou pôr Eu vou pôr Eu vou pôr também Me empresta Eu vou pegar uma colherzinha Vou sacar aqui Por causa da maionese Primeiro nós vai pôr Nescau Uhul Nescau Que delícia Eu vou pôr o resto Eu vou pôr o resto Eu vou pôr o resto Só uma colher de Nescau Agora nós vamos colocar o sorvete Agora nós vamos colocar o sorvete Gente, ele é de flam Sim Eu põe Eu põe Porque eu não gosto disso Depois sorvete é chuchu Hum Olha, gente Só um pouco Ai que minha senhora Não Não, minha comida não De Deus Não Nem pensar Só isso Mas depois Agora nós vamos misturar Ah, eu também quero misturar Tá Nós vamos misturar tudo aquilo Ai que nojo Nossa Que filhão É Mãe papo mais Que filhão comente Cara Porque se eu ver com mais algo Que filhão com as coisas Cê pros vão apoiar Que as duas E vão falar que só Mãe e o que cê tá se aprovando Que ela não vai deixar você vir aqui nunca mais Porque com Ilana eu faço assim Gente Tô ficando uma gororoba doida Quem vai comer primeiro é ela Ata doida pra fazer alguma coisa Agora ela vai comer Olha gente, ficou assim O nosso ficou assim Muito louco Agora vamos Bebezinha Eu pego pra mim Pode pôr Pode engolir Gente Ah não, não é pra pouco Isso Agora sou eu Tira o gosto Tô com vontade Eu vou comer descalço Pra tirar o gosto Você sabe o tanto que você Passa mal de estômago E mexe com uma desgraceira Gente, é isso Tchau, tchau